Oi meninas e meninos, no vídeo de hoje eu trago um tour pela feirinha da madrugada, a nova feira da madrugada, gente. Muito legal, tem muita coisa barata por lá. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal, que sempre eu trago esse tipo de conteúdo por aqui. E nessa primeira loja, gente, tem várias camisetas de banda por 12 reais. Eu coloquei os números dos box, de quase todos, porque alguns eu esqueci. Olha isso, gente, essas blusinhas de frase, uma mais linda que a outra, por 10 reais, gente. É inacreditável. Mais inacreditável ainda que eu não comprei nada, que eu tava tão engajada gravando, que depois eu acabei nem voltando, que de lá eu fui pra 25 gravar mais conteúdo. Mas é muito barato. Olha esses lençóis de cama por 10 reais, 13 reais. Esse daí eu não anotei o box que é, mas é bem próximo do próximo box que vai vir. É praticamente do lado. Então aí você já tem uma base, tudo muito baratinho. É próximo desse box aí, ó, 2,635. Essas asterinhas, 20 reais. Nessa loja também tem sapatilhas de 25 reais. Muita variedade. gente, você fica perdido nessas lojas, porque é muita coisa barata. Olha aí, mais blusinhas de 9,99, vários modelos. Muitas lojas aceitam cartão, viu, gente? Algumas só no dinheiro, mas a grande maioria aceita cartão. Então, muita variedade aí. Olha essas blusinhas mais trabalhadas, com umas pedrinhas. R$15,00. R$15,00. Muito bonitinhas. Essa daí eu não anotei o box, porque, na verdade, não tinha o box, tava solto, assim, no corredor. R$10,00, gente, essa jaqueta. As bolsinhas de R$10,00, vários modelos. Lindas essas calças. Vários modelos. R$40,00 cada. Shorts, R$35,00. É muita variedade, né? Três calças por R$100,00. Esses vestidos também estavam soltos lá no corredor. Essas botinhas, R$65,00. As molequinhas, R$65,00 também. Sapato Beira-Rio, R$70,00. E visando por R$100,00. Olha que linda a bermudinha. R$35,00. Linda. Amei esse. R$3,00 por R$100,00. As calças. Muito bonitas. Aí, as leggings. R$25,00. Três calcinhas por R$10,00, gente, de vários modelos. E aqueles sutiãs ali, R$12,00 com bojo. Aí, nessa loja, eu não peguei o box, mas ela é a primeira loja do setor azul. Quando você muda do vermelho para o azul. Olha aí, as blusinhas R$7,50. Muito lindas. Mas a qualidade dela, eu não achei tão boa. Quantas de R$10,00? Tava vazio. No dia que eu fui, foi num sábado. Olha aí, bermuda masculina. R$25,00. Infantil, R$20,00. Calça infantil também. Muito barato, R$20,00. Olha esse box. Sainha de couro. R$15,00, gente. Muito barato. Os macaquinhos para o verão. Aí, essas blusinhas R$15,00. Gostei muito das estampas. De Love, Coca-Cola. Uma mais lindinha que a outra. Ó, queima de estoque aí para coletes e jaquetas de inverno. R$49,99. Essa daí é uma das lojas que tinha cartão. Raridade. Olha isso, gente. R$20,00 a blusa. R$20,00. Muito barato, né? Essas blusas xadrez também. Muito, muito barato. Olha só que gracinha esse look. A calça R$25,00. E a blusa R$20,00. R$50,00, gente. Essa blusinha de bolinhas. Muito barato, né? Com R$50,00 lá, você monta um look super bacana. Olha esse box, que lindo. Aí já é inspiração para o fim de ano, gente. Olha. Looks brancos, vestidos lindos. O longo, R$60,00. E o curto, R$50,00. Qualquer um. Diversas cores e modelos. De crochê. Super chique, elegante. Olha esse que lindo. Rosa pink. Um rosa mais fechado. Olha esse que elegante. Que chique. Três shortinhos por R$90,00. Três calças por R$100,00. Olha esses vestidinhos. R$60,00. Vestido jeans. Um mais lindo que o outro. Moda evangélica. Saias evangélicas R$35,00. Vestido plus size R$60,00. Diversos modelos. Olha que bonitinho. Tênis infantil. Muito lindo, né? Olha esses bores com bojo. Olha esses detalhes atrás. Tem muitos modelos. Várias cores. Eu gostei desse traçado nas costas. Lindo, né? Aí qualquer peça R$10,00. Uma grande variedade. Olha que bonito, gente. Esse macacão. Esse aí eu não lembro o preço. Eu acho que tá R$60,00. O shorts é R$20,00. A blusinha R$10,00. A calça R$25,00. A pantalona. Panta corte. Fala. Vários modelos. Várias cores. Vários modelos de blusinha também. Vários. Olha aí, macaquinhos para o verão. Olha que lindo, gente. Shorts R$25,00. Blusinha R$20,00. Blusinha R$20,00. Aí, por R$20,00. Muito legal. Aí, essas blusinhas basiquinhas por R$5,00 e R$10,00. Regatinha por R$5,00. O macaquinho por R$25,00. Olha, essa arara aí, tava toda por R$10,00, gente. Blusinha da Coca, blusinha listrada. Blusinha de todo jeito. Até vestidinho tinha ali no meio. R$10,00. Olha essa blusa que lindinha, gente. R$10,00. Uma blusinha de frio. Eu, como sempre, derrubei, né? Mas olha ali, pra vocês terem uma noção. R$15,00 esse macaquinho. Esse vestidinho, R$20,00. Muito bonitinho. Tem várias blusinhas também, R$10,00. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda terça e quinta, um novo vídeo pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.